Fala nação Tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, acabou agora ainda do retiro Esporte 0, São Paulo 1, 3 pontos, vitória E só também, viu? 3 pontos, vitória e só Não, melhor, 3 pontos, vitória e um tempo jogado Meia boca ainda O São Paulo conseguiu sair aí dessa crise, desse limbo que estava se colocando O próprio time estava se colocando Venceu o fraquíssimo e horroroso time do Esporte Por 1x0, gol do Pablo, bem no comecinho do jogo Um chutão do Thiago Volpe, Luciano brigou pelo lado direito Conseguiu ganhar do lateral esquerdo do Esporte, do Sander E rolou a bola entre os zagueiros, um dos zagueiros era o Iago Maidana Aquele mesmo de toda confusão, que quase rebaixou o São Paulo Hoje ele está no Esporte O toque de pé esquerdo do Pablo com a bela colaboração do goleiro O Pablo depois teve que ir lá abraçar o goleiro por ter ajudado ao gol da vitória do São Paulo Mas enfim, a vitória veio, 3 pontos, importante, precisava Mas o jogo foi sofrível O jogo foi algo tenebroso novamente Mas, hoje eu não assisti a coletiva do Diniz Mas o time evoluiu, o time ganhou O time então vai ter a evolução Vai ter o time, o time conseguiu saber lidar com as situações adversas e não sei o que Todo esse papo aí que o Diniz vai falar, vocês podem ter certeza disso Mas pelo contrário, o time foi tenebroso, pavoroso Principalmente no segundo tempo No segundo tempo o time inexistiu Com todo respeito ao esporte O time é fraco E não pode, o São Paulo não pode tomar pressão do jeito que tomou do esporte Se é um time um pouquinho mais qualificado Inter, Grêmio, Vasco, nós vimos o que aconteceu Santos, Palmeiras Não sei se eu falei, não lembro se eu falei o Inter Mas o Inter Esses times virarem o jogo do Brasil do São Paulo Sem nenhum problema Sem nenhuma dificuldade Uma vitória não pode esconder o que tem de errado São Paulo começou, o Diniz começou com a invenção Eu já não estou conseguindo mais nem chamar o Diniz de professor pardal às vezes Às vezes ele inventa mais que o Thomas Jefferson Então tem lá o Gustavo Lima, é o inventor dos amores Esse daí é o inventor de qualquer coisa Porque ele colocou o Léo na esquerda Não na lateral, mas na zaga pelo lado esquerdo E o Diego Costa Os dois não comprometeram O Léo teve algumas falhas, normal Mas eles não comprometeram O Diego Costa eu sei que é um bom zagueiro Não sei se é para ser já titular do São Paulo O Fernando Diniz acredita que sim Eu quero Eu quero muito Ter a ideia que Isso foi um teste Contra o Corinthians Que é o nosso próximo jogo Se eu não me engano No final de semana Isso não vai acontecer O Arboleda e o Bruno Alves vão voltar Ou no máximo O Bruno Alves vai voltar para a vaga dele Que é de direito Porque por mais que o Léo tenha ido razoavelmente bem O São Paulo jogou contra o Sport Um Sport que praticamente inexistiu no campo de ataque E também não foi aquela primor Atacando os jogadores do Sport São limitados São limitados O Jonathan Gomes está lá O Lucas Mugni Lembra do Lucas Mugni Jogou no Flamengo Então ele está lá Então esse é o nível do Do Sport E esse time deu pressão no São Paulo O Elton É aquele mesmo Jogou no Vasco Corinthians Enfim Esse mesmo perdeu chances O São Paulo tomou bola na trave É Saída de bola Perigosa Com o Thiago Volpi Toda hora Toda hora Errando algumas saídas Ah Hugo Mas o São Paulo ganhou Você está criticando Está criticando muito Não é criticando muito Se você assistiu o jogo Você viu que no segundo tempo O São Paulo não existiu O São Paulo não aconteceu no segundo tempo Teve duas, três chegadas De bola parada Chutes de longe O São Paulo não aconteceu É Então No geral No frigirinho dos ovos Para toda a equipe Para todo mundo que entrou E tudo mais Nota seis e meio Pela atuação Porque ganhou Se tivesse perdido Você poderia ter certeza Que a nota dele Seria extremamente baixa Porque o time Vou te falar uma coisa O jogo foi horroroso Tenebroso Medonho Mais uma vez É o time do Diniz É isso aí Tenebroso Medroso Tomando pressão Colocou O Luan Para não tomar pressão Para se controlar Os ataques do esporte Mais uma vez Com todo respeito ao esporte Campeão de 87 Mas não pode fazer isso Não pode Não pode O time do esporte é fraco E o Diniz ficou com medo De um time fraco do esporte Morreu com duas substituições Na mão O Hernandes no banco O meio campo do São Paulo Inexistiu Ele consertou Entre aspas O sistema defensivo E arrebentou O meio campo do São Paulo O meio campo do São Paulo Mais uma vez Tietchan é confuso Ele não sabe o que faz Em campo O Tietchan é um jogador Que não sabe o que faz Em campo Se você chegar E chamar o Tietchan Chega aqui um pouquinho Rapidinho Chega um negócio Não vem aqui Rapidinho Chega aqui Tietchan Ô Vem cá Pergando aqui Rapidinho É Você faz mais ou menos O que Tietchan Ele vai falar Eu corro por aqui Assim no meio É o que ele vai responder Porque é isso Nem ele sabe a função dele É uma função inexistente Na lateral direita O Igor Vinícius Meia boca Foi bem Mas era um esporte Com todo respeito Eu achei o jogo Horroroso Eu queria até saber O que vocês acharam O jogo ruim Mesmo assim O Volpi fez Duas intervenções Tudo em cruzamento Intervenções perigosas Uma inclusive Saiu um contra-ataque O Luciano deu o chapéu No jogador E puxou o contra-ataque O Luciano Foi com calma Mas até agora Se mostrando Muito Prestativo E jogando Pelo time Mas é aquele negócio Muita calma É o segundo jogo Ele deu uma assistência hoje Foi bem No modo geral Mas calma Mais uma vez Falando que o Fernando Diniz Morreu com duas substituições O Hernandes no banco Poderia estar Qualidade no meio campo Tranquilidade Segurar mais a bola Tirar o São Paulo do sufoco Que tomou sufoco Contra o esporte No segundo tempo Eu não aceito Um time como o São Paulo Tomar sufoco Do esporte E eu não aceito Esse futebol Medonho Que o São Paulo Tem apresentado Se pra você está bom Pra mim não está Pra mim não está Porque uma hora Que pega um time Que seja Um pouco melhor Que o esporte Não precisa ser muito não Um pouco melhor Que o esporte Acontece o que aconteceu Aconteceu com o Vasco Aconteceu com o Bahia O Bahia não ganhou Do São Paulo No Rio Porque teve medo E o São Paulo Hoje Não perdeu pro esporte Porque o esporte Não tinha capacidade Porque o São Paulo Teve medo do esporte O esporte jogou Era arrebentado Sem lateral esquerdo Segundo tempo Entrou o Chico Que com um minuto Tomou o cartão amarelo Era hora de alguém Caindo por aquele lado E forçar a expulsão Jogar em cima do cara O cara já ia jogar Jogar mais precavido Não O São Paulo ficou Com medo do esporte Três pontos Legal O show de bola Precisava ganhar Principalmente o seu Diniz Precisava dessa vitória Pra se segurar no cargo Porque se hoje perde E dá errado Essa confusão toda Que ele fez Eu acho que de hoje Ele não escapava É igual diz aquela frase Tem mais sorte Do que juízo Teve sorte hoje Eu quero saber Se essa sorte Vai continuar O próximo jogo É clássico Vai fazer o que amigo Vai seguir com esse futebol Medonho Enfim É mais ou menos isso Pessoal Semana agora Se prepara bem Porque temos sim Clássico Alguém tinha comentado Que talvez o jogo De São Paulo Contra o Atlético Para nem ser adiantado Porque o Corinto vai jogar Só na quarta-feira Enfim Eu não sei como é Que está essa situação Mas acredito que Isso não vai acontecer No momento Mas enfim Está aí São Paulo venceu 1x0 Jogo medonho Horroroso Venceu Três pontos Para começo de campeonato Isso que importa Vinha de derrota E empate Então Foi bom Para Entre aspas Recuperou os pontos Que perdeu Para o Bahia Agora Tem que sair para fora Para recuperar Mais pontos ainda E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês Concordam comigo Deixe O Seu comentário Se vocês não concordam Deixe o seu comentário Se vocês tem alguma sugestão Deixe o seu comentário E não se esqueça De sempre compartilhar Nossos vídeos Beleza Muito obrigado Para você que nos acompanha Para você que tem Se inscrevido no canal Para você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ajuda a gente E durante a semana Nós vamos trazendo Mais informações Sobre Os Coringas Do Diniz Enfim Valeu galera Até a próxima Tchau Tchau Tchau